Pessoal, essa isca bonitona aqui, ó, diferentona e bonitona, é a Radscale 111. Quem acompanha o canal deve estar perguntando, de novo Marcel? Calma, essa daqui é a versão de plástico, versão em ABS, tá? Aquela outra que eu mostrei é uma que eu já tinha há muito tempo de madeira. Escutem o barulho, ó. Certo? Então essa tem Ratlin, a outra era de madeira, não tinha. Essa tem vários detalhes, assim, na superfície da isca, né? Bem bonita. E a gente vai jogar na água. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a flutuação dela. Flutua praticamente na vertical como um stick, né? Mantive as garateas originais por enquanto, só pra vocês verem o trabalho dela, tá? Então, ó. Trabalho de stick, jogando água. Quase como um popper, porque a cara dela reta faz esse trabalho, tá? Vou tentar trabalhar embaixo. Como ela tem uma flutuação muito rápida, fica difícil trabalhar na subsuperfície, né? Ou fazer trabalhos embaixo, trabalhos de stick. Talvez se a gente colocar uns óis pesados nela, a gente consiga fazer isso. Então, vamos zarar aqui, ó. Aí, é bem difícil conseguir fazer ela ficar zarando. O rato dele dela é tão estridente que eu consigo escutar. Não sei se o microfone vai captar aí. Mas eu consigo escutar aqui dentro do barco. Ela é errática, assim como a versão de madeira, tá? Ó, não tem diferença do tipo de nado. É só nado errático mesmo. Pra zarar, dá muito trabalho. Requer aí uma concentração, um ritmo, cadenciado certinho. Não pode grudar nada nela. Enfim, ela é totalmente errática em qualquer velocidade que você trabalhar. Deixa eu tentar zarar rápido, fechadinho, pra ver se eu consigo. Não, ela fica errática o tempo todo, tá? Então, mesmas características da versão de madeira. Essa daqui, de plástico ABS, ela é só nado errático mesmo e dá pra fazer um stick no fundamento, tá? Então, essa foi a Ratscale 111. Deixa aí nos comentários o que você achou. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.